Ai, matou. Quase ganhou o AWP, porque é uma AWP eu dropo. Não, não. Eu tenho um bom problema. Deixa de pisar. Não, não, não. Não pra bang pro meio, hein? Eu tô uma biche, não. Ah, nem bem. Eu nem vou dar cara a meia, se eu não. Vou pegar o meio, peixe. Vou pegar o meio, então. Vou pegar o meio. Banga meio, banga meio. Banga meio, banga meio. Tá. Acabou. Ai, filho de uma vagabunda. Peguei. 07, 2, 3. Era alto. Era. Eu tinha, eu tenho uma pro janela, velho. E cri de meio. De uma caverna. Ah, voltou meio. Tomei uma garrafada na orelha. Ei. Liga. Acho que foi ele. Eu também acho. Tomei uma garrafada na orelha. Nossa, tô mal. Alasco foi? Tão cuidado no meu escuro. Hum. Hum, tá fudido com o saco. Confio. Eu também. Para com isso, cara. Eu vou ter vertigem. O bombe tá. Velocidade que a criança abre o bombe. É o flash, caralho. Ah. Olha ele. Tu viu, tu viu caixa de fogo na... Eu falei que ele tava no palácio. Passou o CT, eu acho. Ah, tem uma smoke lá pra tu ainda. Eu ainda confio. Sei lá. Eu confio também. Tem mais uma. Tem uma smoke lá embaixo. Uai. Ai. 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 Ai, caralho.